O Senhor esteja com todos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrar, diz, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós comemoramos o evangelista apóstolo São Lucas, que é considerado pintor de Nossa Senhora. Alguns dizem porque ele teria pintado um quadro, o qual se encontra numa basílica santuário em Bolônia, na Itália, mas isso é pouco provável. O melhor de que ele seja o pintor de Nossa Senhora é porque ele descreveu de maneira muito nítida e com tintas bem visíveis, bem bonitas, a figura de Maria no Evangelho. Especialmente no Evangelho que o tem como autor. Aquela mulher prevista no Antigo Testamento, já no pecado de Eva e de Adão, aquelas mulheres do Antigo Testamento que foram profecias distantes, eis que agora todas elas são como que resumidas na figura de Maria. Com a diferença de que em Maria não existe o pecado. Por isso, ela é a figura perfeita da mulher, destinada a ser a mãe de Deus, a serva do Senhor. E São Lucas a descreve em gestos e em palavras de uma maneira muito precisa, com traços perfeitos à figura de Maria. Não tanto, já disse, através de uma pintura de um quadro, quanto através da descrição dos modos do comportamento e do ser da Virgem Maria. São Lucas. Ele que descreve episódios que nenhum outro evangelista apresentou. Por exemplo, a anunciação do anjo, aquele encontro entre a Virgem e o próprio anjo, o que eles falaram, qual a resposta que ela deu, a própria encarnação do verbo, diante da sua palavra, fia-te, faça-se em mim. Tudo isso porque o evangelista São Lucas obteve de fontes muito próximas de Nossa Senhora as informações que ela própria teria dado para as suas parentas, as suas primas, as suas tias, as suas pessoas muito próximas, especialmente mulheres. porque é entre as mulheres que elas comentam coisas de gravidez, coisas de gestação, coisas de parto. Mulher não trata desses assuntos com homens, muitas vezes nem com o próprio marido. Mas entre elas, sabe como é? As comadres, as primas, as tias, tudo isso é mais comum. Portanto, o evangelista São Lucas, mais tarde, veio a conhecer essas informações de mulheres, muito ligadas, pois, ao círculo da Virgem Maria. E transportou para nós, através do seu evangelho, aquelas informações que nenhum outro evangelista apresentou. Muito próximo, muito apaixonado, São Lucas, pela pessoa de Nossa Senhora, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho hoje nos dá, juntamente com Maria, com São Lucas, com São José e com todos os santos, nos dá, todos os homens e mulheres de boa vontade, uma missão. Qual é esta missão? A missão importante de anunciarmos que o reino de Deus está no meio de vós. Quer vos recebam bem, quer vos recebam mal, dizei, o reino de Deus já chegou. Este é o nosso compromisso. o Papa Francisco, o Papa Francisco, na sua carta sobre a alegria do evangelho, diz que existe muita gente já sendo arauto das negatividades, arautos dos inforneos, urubus, que só ficam procurando os cadáveres, as carnes podres. Ele diz que essa não é a nossa vocação. A nossa vocação é de sermos anunciadores de coisas boas, de coisas bonitas. dentre elas, essa, o reino de Deus está perto de vós. O reino de Deus está já no meio de vocês. Abram os olhos. Esta é a nossa vocação. Tão importante que ele diz aos discípulos, não perca um tempo com conversa afiada, indo de casa em casa, porque isso dá em fuxico, diz ele, aqui no evangelho. Não leveis bolsa, não ires de casa em casa, apenas lá onde chegar e deram uma merenda, comam com alegria, não passeis de casa em casa, não perdendo tempo. Mas, quando entrardes, comei do que vos derem, curai os doentes, dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Ou seja, dai o evangelho. Evangelho quer dizer, notícia legal, propagar boas notícias. Tem gente que gosta muito de ser o primeiro a dar uma notícia escandalosa, anunciar uma bomba, dar um fuxico de primeira mão, não é isso? Parece que goza daquilo. Jesus diz, gozai de anunciar que o reino de Deus está próximo de vós. esta é a nossa vocação, a nossa missão. Portanto, meus irmãos e irmãs, queremos nos reafirmar no nosso propósito de sempre estar voltados para o que for o bem, o anúncio bonito, o bom anúncio e não ficar atolados, perdendo tempo com aquilo que não diz respeito ao reino de Deus. Fora, essa é a vocação do anjo Gabriel que veio anunciar para a Virgem Maria. Esta é a vocação da Virgem Maria, trazer ao mundo o próprio Deus feito carne, a vocação de São Lucas, dar-nos notícias maravilhosas sobre a intimidade de Deus na vida de Maria para a nossa salvação. Esta tem sido, pois, a vocação do Santo Padre, o Papa Francisco, que corre por aí, que ele está muito fraco, está muito debilitado, está muito cansado e, de fato, tem razão, por conta do seu trabalho, da sua fraqueza física, mas que não arreda a pé da sua vocação e da sua missão de ser construtor de paz, puxar o mundo para cima numa época em que a maioria só faz puxar o mundo para baixo e torcendo para que tudo dê errado. Não, esta não é a nossa vocação. por onde passardes, anunciai o reino de Deus está próximo de vós. Um instante de silêncio para cada um de nós fazer a escolha de que lado vai e por quem está torcendo e trabalhando e servindo. Amém. Amém.